Neste vídeo nós vamos aprender a como desativar aqui o envio de mensagens em grupos do Telegram. Vamos supor que você tenha um grupo aí no Telegram e queira pôr ordem nele, só que de madrugada, né? Depois das 12 horas, por aí uma hora, você vai dormir e não vai ter como estar organizando eles, beleza? Gerenciando eles. Aí o que você poderia fazer, geralmente as pessoas fazem, ela fecha o grupo, ela deixa o grupo, o pessoal aqui, os membros, impossibilitado de estar enviando mensagens. E para a gente fazer isso aqui no nosso grupo do Telegram, a gente vai fazer o seguinte, obviamente você vai precisar ser o dono do grupo, certo? Vamos vir aqui, abre nas configurações aqui do grupo, vamos vir aqui nesse lápis, aqui, vamos vir aqui em permissões. Aqui, em permissões, basta a gente desativar e enviar mensagens. Automaticamente ele vai proibir enviar mídias, sticks e gifs e enquetes. Basicamente não vai poder enviar nada, certo? Vou confirmar aqui, vou confirmar, vou voltar aqui. Obviamente, o meu não foi restrito porque eu sou do dono do grupo, mas eu vou entrar em outro perfil só para você ver como funciona. Pronto, eu já entrei aqui em outro perfil. Agora, quando eu entrar no canal, no grupo, na verdade, vai aparecer aqui. Não é permitido enviar mensagens neste grupo, certo? Não vai ser permitido. Então, é basicamente assim. Vou voltar lá, de novo nas configurações. Pronto, já estou de volta aqui no grupo com o perfil dono do canal. E eu vou vir novamente aqui no lápis, permissões. E para a gente permitir novamente, é só ativar aqui, certo? Quando eu apertar aqui enviar mensagens, os outros não vão estar selecionados. Mas a gente vai selecionar aqui, enviar enquete, sticks e gifs e mídias. Para o grupo voltar a funcionar novamente, certo? Vou voltar a funcionar novamente. Vou confirmar aqui. E pronto. O grupo agora, todo mundo pode voltar a mandar mensagens normalmente aqui no grupo. Então, essa é uma dúvida que eu vi que alguns dos inscritos aqui já tenham feito comentários. E eu fiquei de fazer um tutorial em relação a isso. Então, eu acabei fazendo aqui agora. E eu sempre estou aceitando sugestões, certo? Só deixar as sugestões de vídeos aí no canal, que eu vou estar fazendo vídeos aqui, explicando bem direitinho como funciona. E obviamente, esse é o meu objetivo, para economizar o meu tempo e o seu. Então, é isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, que eu estou sempre postando dicas em relação ao Telegram. Um abraço.